Chegamos aqui, chegamos Campina Grande, chegamos, terra de Juliette, daqui a pouco tem o que? Brasil e Argentina, todo mundo ligadinho aí na telinha, despojo de TV, viu? Não deixe de assistir. É isso aí, vamos lá Campina Grande. Partiu o jogo, Vicky, tudo certo? Vamos que vamos, olha a chefinha ali ó, essa daí, olha a elegância da chefinha, essa daí sabe, essa entende. Pessoal, aqui passando para avisar que a cachorrinha, a Duda, a Viralata, voltou, chegou, está em casa. Está faltando agora os dois pastores alemães, tá? Então continua a busca aí, vamos lá galera. E Juliette comunicou a chegada da seleção brasileira para jogar em Campina Grande. Então ela disse, minha gente, a seleção brasileira feminina de futebol está lá na minha amada Campina Grande, jogando agora, deixo aqui toda a minha torcida para essas maravilhosas, que me enche de orgulho, vocês arrasam. E aí, você é de Campina Grande? Dá aquele oizinho aqui embaixo, se não for, comenta da onde você fala e já deixa aquele super like. Comenta também se você gosta de futebol e corre aqui para assistir os nossos outros vídeos do canal 1900. E aí, você é de Campina Grande. E aí E aí Obrigado.